Pronto Tirolipa, tamo ao vivo. Pronto. Sua felicidade. Ele se enrola, viu, mano? Eu? Eu entrei aqui agora, mano. Jesus, mano. Ô, Netinho, faz só pra mim. Vocês conectaram já no HT aí, já? Já, mano. Se for pra ligar o Highlight, você fala aí. É... Não, nada. Eu vejo aqui. Bom patrulhamento pra nós. Deus nos acompanha e vive os em liberdades. Amém. Copom, copia a vetora do comando? Pra uma equipe. Vetora do comando? Coronel, granada, soldado, Billy? Coronel, granada e equipe, pô. Coronel, granada e equipe. Patrulhamento extensivo e preventivo pela área do 22, que é sério? Disponha da equipe pra apoio. E demais ocorrência, que é sério? Positiva equipe, bom patrulhamento e disponha do 12, que é sério? Dois doze. O que que ele falou? Dois doze. Dois doze. Ah, tá. Eu pensei que você falou zoando. Não, eu tô dois doze. Oh, quando abriu o semáforo aí, vocês me avisam. Tá aberto. Fala uma coisa, vocês vão ficar bravos? Vamo, fala. Fala, fala. Fala, Jairi. Fala, Jairi. Você não bateu o ponto? Você não bateu o ponto? Eu esqueci, cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vagabundo. Oh, mano. Dezoito, sempre. Oh, o que errou aqui não foi não, viu, mano? O... O... O TK. Peraí, dá uma aí, rapidão. Tópico, Jogos, GTA V, PMSP, iniciar. Aí, agora foi. Vamo lá na base da rapidão lá. Unicórnio. Unicórnio? Ah, tá falando do Jairi, não? Unicórnio. Não ia na praça? Unicórnio. Não ia na primeira companhia? Mais próximo? Vamo aí, vamo aí mesmo, tá mais próximo aqui. Rapinho, eu vou lá na casa. Vem aqui. O cara sai pra rua desarmado. Não, eu tô armado. É, meu Deus do céu, mano. Precidi de passar digital lá. Desembarca. Aí, desembarca aí, pega lá. Salve, rapaziada. Tentando na live aí, sejam todos bem-vindos. Tenho uma ótima noite pra vocês. Estamos rodando aí no metrópole São Paulo com a viatura e equipe do comando. Tá o Jairinho, que é o fantasma gay. Mer, o netinho. E o povo tá aí, o Grenada. Vamos rodar aí, ver o que que pega aí. Meu, TK. Trocar para codificador de software. Tô tentando abrir no TK, a live, mas... Abriu. Como que você quer? Esse? Esse aqui? Eu tô vendo aqui, mano, de boa. Tô assistindo de boa, mano. E vou falar pra você, pelo celular é da hora, hein. É da hora, não fica, né, tio? É da hora. Vocês tão vendo o que? O... A minha não, né? Sim. No TK? E pra mim não deu que tá... Ai, sei lá, mano. No meu TK do meu celular não tá, não tem nada, mas no programa tá dando que tá ao vivo, entendeu? Deixa eu ver ali. Mas pra mim tá aparecendo em live. Manda pra mim o link. Não, não do azul, né? Você tá falando do TK? Ah, do TK é. Ué, pô, pra mim não... É N0, pra mim não apareceu, não, né? Te mandei aí. Vou te mandar nos apps. Fiz firmeza, mandei. Vai nos apps aí pra você. Ai, nossa, ficou da hora, viu? Salve, Netinha. Oh, ficou bom a resolução lá, mano. Aí, ó, já era. Bora. Armada e equipada agora, ou... O dia P, que a RB tá topo. Ah, pô. O cara faz isso na equipe do Coronel, mano. Você não viu, não? O granadinha com a... Com a prancheta na mão ali? Vai chegar lá na frente, lá. Oxe, desceu? Não. O porta abriu pra mim aí, fecha aí. Aí. É, eu tô testando pra ver se dá pra derrubar os motinhos. A maldade... Onde era pra você ter feito isso? Um monte de vezes você não fez. Eu não fiz, mano. Não tava com essa maldade toda, né? Salve esse... Hoje nós estamos. E a maldade tá dentro da barca. Nossa, assistir as duas ao mesmo tempo. Putz, que da hora, mano. Aí, agora tá da hora. Aí, ó. Deixa eu ver a do... A do... Aqui, cadê? Ela fica em segundo plano, ó, granada. Do app do TK, ó. Dá uma liga. Não, eu tô... Eu tô vendo... Aham. Eu tô vendo a do... A do TK e vou procurar do azulzinho aqui pra ver também. É. Da hora, hein, mano. Opa, Billy. Eu vou tomar um banho e já volto pra live. Que bom, né? Que se não vai tomar banho eu vendo nós. O que precisa pra estar jogando na SIT? O 5M, fazer a whitelist e só, ô, João. Opa, meu mano. Quanto tempo, hein, Wesley? Beleza? E aí, Billy? Tô só na guarda do concurso. Fechou e tá aí parado. É. Foi mal, mano. Não tá mexendo no celular, hein? Peraí, tô falando... Tô falando do grupo aqui do Zap Zap. O que é TK? É... A gente... A gente não pode falar esse nome aqui, tá ligado? É uma rede de comunicação interpessoal pretinha. Dica, tem muitos vídeos. É isso, muitos. Mas não é... É, peraí, que a gente vai ficar falando de vídeo, muita coisa, não pode falar o nome. Esse cara vai precisar que é... Que é... Que é... Não, que é... Pornografia. Nem espojar. Nossa, mano. A gente... Como o Grão quebrou uma live, a gente já quebrou tudo. Já brincamos demais. Volta lá pra companhia que eu vou ficar lá. Mas e a Bui, tu pode? Volta lá? Ô, a motinha lá na frente, Lau. Pega a esquerda, Billy. Esquerda, esquerda. Esquerda. Não vi. Vai embora direto. Você não é minha companhia? Direito aí. Ai, nossa, ficou escuro aqui, mano. Direito. Nossa. Cadê? Não, ele pra cá deve ter ido reto, mano. Senão ele não ia voltar pra lá. Ficou mais escuro aqui, mano. Mal nublado. Olha pra você, senhor. Nossa, tem alguém que tá sucateado. Eu. Que sucateou. Nossa senhora. Rapaziada, põe o cinto aí, viu? Não esquece, não. É, malandro. Vamos passar no posto de gasolina ali embaixo? E no cabeleireiro? Mano, eu quero saber por que eu não tô conseguindo conectar no rádio, mano. Ô, coronel. Você já não tá conectado. Ô, Jair, às vezes você acha que não tá conectado, mas já tá conectado ali embaixo, ali, ó. Embaixo da água ali aparece. Eu vou vir pra cá, porque vai ser o maluco roubou pra cá. Se for roubar, né. Se for o cabeleireiro ali, nós vamos pra praça. Fala no HT aí, mano. Não falando? Não falaram, não? E você? Tem outra pessoa assistindo aí no TK e algumas no... Azulzinho. Agora foi. Só vai receber a notificação que a live foi excluída. É. Ó a motinha ali, ó. Nossa, mano, eu tenho os exames de vista, velho. Calma, calma. Nossa, eu vi isso aqui, a motinha, mano. Esse lixo aqui, ó. Ah, eu não acredito, Bito. Pelo amor de Deus, mano. É, quem arrumou esse motorista aí, mano? Ué, você. Jesus, mano. Ô, mano. Fala pra mim, Neto. Ô, quando dá o... Esse carril do habitante aí que vocês pegam no Poupa Tempo, vai pra todo mundo, tá ligado, né? É, vai pra todo mundo. Mas isso aí é pra todo mundo ver, mano. Bora, pessoal. Bora entrar na cidade. Bora começar a sumir aí as coisas, porque... Tá fácil, tá fácil. Ai, ó, Billy, toca pra companhia, Billy. Vai pra fora? Vou, tem que levar pra fora. Volta pra companhia, né? Deixa eu ver no... Nossa. Tá se cateando aqui. Nossa. Deixa onde? Na primeira não, vai pro... Na companhia do... Da concessionária ali. Que tal meu carro, Neto? Ué, o carro é seu e o Neto tem que saber. É porque eu tava encontrando com o Neto. Hum... Tem lugar pra todo mundo nessa polícia mesmo. Eu tava com a XT, né? É. Opa! 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 Abre os vidros aí, ô, cambada de... Alguém fechou. O Capricho tá no... Ele voltou pra PM. Vocês fizeram o recrutamento lá? A PM não. Não? PM? Ah, ele voltou pra polícia, vira na patrulhiana. Ah, ele quer o Eric, pô. Ah, tá. Pode crer. Passou hoje. Ô, Neto, o Neto, o Bidi me leva pra... Quinta Cia, lá. Quarta Cia, na verdade. Virei. Na praia. Virei, seu empregado. Agora... Ah, virei. É... Os indivíduos de uma motocicleta... Vai pro Copaninho ou vai pro Carriol? Primeiro, primeiro. Vai pro Copaninho ou pro Carriol? Pode ir pro Carriol. Desi demais, Copon. Esquece aí, pô. Esquece aí. Esquece aí. Puta mano. Não. Com camisa vermelha, que é sério. Indivíduo da Salim para Maluf. Direção para a Rádio, Copon. Foi tipo... Ventura, cala, translocamento aí, que é sério. Devido a motocicleta aí, cê vagino aí. Aaaaaaah! Copon, roubaram o vídeo na hora dele. Não, não. É só o vídeo mesmo. Ah, mano. Faz uma conta que eu não vejo isso daí, velho. Que raiva. Cê não dá pra dirigir, não. Vai subir a comunidade. Dá o... Pega aí, né, tio. Pega aí. Cadê a aventura? Cadê a aventura? Aqui comigo. Eu tô com... Quem quer seguir? O Jairo? Subir a comunidade. Tô com o Jairinho aqui, ó. Mas tá em frente ao... Carriol da posicionária aqui, ó. Pelo amor de Deus. O indivíduo desceu aí. Ah, fazer o quê, mano? Tô escateando. Acho que ela deve ser as lives. Um da mão. Um da mão. Quem que tá no toque? Eu. Bora. Cadê o netinho? Cadê o netinho? Vai, 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 vai. Vai na aventura, já. QSL, informou o QTH aí? Comandante que eu sou no apoio. Abriu o vidro aí, abriu o vidro aí. Abriu aqui pela... Pela comunidade da barragem, QSL. Agordou? E aí, se invadiu. Tá voltando. Da... Porta da comunidade. XR vermelha. QSL, equipe aí, cautela no deslocamento. Tá descendo, aviador. Ah, não. Tá, tá descendo. Nossa, mano. Nossa, que que tá acontecendo aqui? Eita, até caí da viatura, mano. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Tá travando, velho. Eu acho que é o... As duas lives aqui, mano. Os dois programas, entendeu? Ah, isso. É tropello. Eu acho melhor vocês rodarem sem mim, viu, mano. Ó, o bolo que tá voando tudo, vai. Encerra a live em algum aplicativo aí, mano. Sim, então é o X, né? Deixa eu ver qual que tem mais gente assistindo. Cadê? Já tem seis pessoas no Face. E... Mandei um carro de curtida. Valeu, amarelão. Pode embarcar. Pode embarcar. Pode embarcar aí. Desceu tudo. Mas não trombou, não. Tá. Não trombou. Aí tá sem novidade? Não, isso daí devia não tá falando, mano. Tamo esperando aí. Não, se não tiver nada de mais com ele, pode liberar, mano. Sem novidade. Pô, nós pegamos todo mundo junto, entendeu? Tá certo. Tchau, P. Não, então... Tem... Veio algo que tá contando algo. E se não tiver contando, não é libera, mano. E de vidro não tá falando aí. E aí, mano. E aí, Nantes? Sinobis? Boa, como é? Fila ordem. E aí, meu filho? Tudo bom? De boa. Tranquilo. Opa, e aí, Billy? Firmeza? E aí, chefe. Tudo bem, senhor? Suave. Verifica lá, Billy. E aí, se não encostar lá, já dali, velho. Billy, vamos lá pra ter mesmo a palacia lá, porque... Vai no... Vai no toque aí. O que? Tô tocando. Não, não. Vai aí, Nantes. Toca aí, Nantes. O Nantes, Nantes. Toca aí, Nantes. Granagem, essa aí? Só pra levar no batalhão lá. Eu tô de força, mano. Aí você continua o... Eu ia dizer que pra alfura, mano. Ih, eu peguei o comando de equipe, pô. Tá errado, peraí. É o famoso costume, né, Nantes? Né, Verde? Não é nada, pô. Aqui não entrou atrás. Olô. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Nossa, eu não falei isso, mano. Medo da life, mano. Deixa eu ir na favela. Eu ia falar pra desbarcar na viatura e fazer o retorno, mano. Ai, caralho. Depois disso aí que você falou, nem precisa mais, mano. Não faz o retorno, não. Melhor você cuidar com a parte de trás aí que você falou. Que não tava mais fazendo um live. Tinha parado de jogar. Só vai ser merda de cascada e foi excluída. É. TK, o povo entendeu o que é TK. É uma concorrência aí de vídeo também. Vai embora, vai embora. Vire, coloca o áudio no cupom pra nós ouvir. Mano, a gente colocava pelo TS. A gente não usa mais o TS aqui. Nem sei como colocar áudio aqui. O áudio tem que colocar pelo spot. Mas o Zmino falou que só tá pra dono? É, só o Warner que tá, mano. Quando eu configura isso aí, saiu de menos, mano. Foi um áudio de cupom pra nós aí, então. O lá no canal do Billy tem. Oh, comandante. Pode tirar a companhia, não. Tem que ficar no batalhão. Fica onde eu quero, quem mora assim. Toma! Oh, tá sucate... Quando tá muito em movimento, tá sucateando, mano. Pra mim. O coronel falou pra ir correndo que ele tá atrasado, mano. O Billy tá aí ainda, nem da meta. Vocês tão vindo? Não, velho, tô vindo, mano. Não, então. Tô falando que tá sucateando aqui, mano. Mas eu ouvi que você pulou. Tem que tomar devagar. Não, pode... Não, precisa devagar não, pô. Tô falando... Tô falando quando tem movimento... Por isso que o Billy tava caindo na live, tá vendo, Neto? Você tá mal, hein, mano. Você empurrou o botinho ali com o Mota KK. Mano, olha a live aí. Eu tenho provas, hein. Olha a live aí que tá suave, hein. Pô, você hack no... No... Desembarque. Pô. Putz, nós tá no... No mesmo que eu do disco. Putz, mano. Esqueci. Foi mal pra vocês. Ô, sabe o que... Sabe o certo que você ia fazer, mano? Já... Já guardou aí, né, mano? Hein, ô... Granada, Neto e... E... Jairim. Vamos fazer em cada plataforma. É, então. Eu tô fazendo no Facebook. Mas é por isso que... O Granada tava fazendo no... No YouTube, entendeu? É, pô. Ô, desculpa, mano. Caramba, eu falei e não era pra ter falado. Desculpa aí. Foi maldade, não. Mas esse é o intuito, entendeu, Billy? Cada um fazendo no lugar, entendeu? É, eu pensei, porque não adianta fazer em tantos lugares aqui... Mas era eu e o Neto, né? Fala no Facebook pelo Metrópole e eu entrei... Pelo YouTube no Metrópole, entendeu? Não, tá certo. Eu vou... Eu vou tentar focar num... Comprar informe das I-12 liberou o indivíduo. É o capricho da voz aí, não, né? E uma X-R-E vermelha, final de placamento 5º, 1º, 1º. Pelo visto... Essa viatura é de vocês? Que é a série sem informe da RG do indivíduo. Essa viatura é de vocês ou é a do Granada? Ô, equipe, sem novidade... A equipe do comando tá fazendo um X pra acompanhar pra RG, posterior informe da RG. Não, não tô falando do... Eu tô falando do... Do alarme mesmo. Tá com vocês ou tá com o Granada? É com o Granada. Então pega... É, pega outra viatura lá, Raia. Vai ter que ir pra... Não, tem que ir lá no... Na primeira companhia. Não, não, no tático. Na primeira não sai. Ah, essa aqui é do... Verdade. Essa aqui é do... 16. Bora lá, então. Mas vai rodar com essa aqui, mano? Não, vamos lá no tático trocar. Não, mas vai rodar com... Com a barca do Granada? É melhor pegar uma... Pega do comando força. Pega do comando força. Ah, vamos lá, então. Pega do comando... Não, vamos, pô. Não, vamos, vamos, vamos com a do Granada mesmo. Ele não põe o Moral aqui, não, pô. Vamos aí. É louco, você quer que... Vai de chefe lá, bicho. Você tá de fura, pô. Vai lá, vai lá. Posição que eu tenho hoje. Não, então desarme... Não, lá na companhia, nós troca lá. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui em cima já. Oh, você deixou eu aqui? Oxê. Oxê, você me deixou pra deixar aí? Oxê, me deixaram aqui? Tinha que me trocar e vocês me deixaram na minha casa ali, mano. Vamos embora, vamos embora, tá? Tô ficando calhassado, né? Nem tem galagem aqui, como eu tô me embora? E pra que que cê... Cê veio aqui só se trocar? Sua roupa tava na quinta companhia? Não, tem que me trocar, ué. Vai no chiqueirinho, vai no chiqueirinho lá. É do coronário essa aventura aqui. O que que cês tão fazendo? Isso que é cair mesmo, né, mano? O que que é? Qual que é o ID mesmo? Ó, esse cara me abaixa no vídeo. Eu tenho que baixar o vídeo. Olha lá, que bagulho enxergue, velho. Tá mó frio, mano. O canal do pessoal, Francisco, no... No... Ah, peraí, não... Pronto, quebrei. É o canal do pessoal no YouTube, no... Ô, bosta. No vermelhinho, é Fantasma Gamer. Cê precisa lá, vai ver os vídeos do Metrópole. E no Facebook, tá Metrópole São Paulo mesmo. O caraj, aí? Pra pessoal, não, mano. Ô, Neto, cê tá fazendo no... No vermelhinho, né? Marca autorizado aí, mano. Tá fazendo no vermelhinho, Granada? Ô, Neto. Eu tô, mas eu vou encerrar no vermelhinho. Tá, cê tá no azulzinho, né? Nossa, meu... Isso, eu tô no azul. Nossa, é... É jogo de cor aqui, velho. É vermelhinho, azulzinho, assim, mano. TK é... Quem foi o terceiro homem que não desceu, não fechou a porta? Eu fechei? Ah, não, fechou não, fechou não, fechou não. Que jegue, mano. Tá bem que eu tinha deixado o carro em algum lugar, né? Alguma das companhias. Olha o carro do Coronel, mano. Cê é louco? E o cara reclama de comprar um bebeduro pra nós. Ô, coleguinhas. Guarda, 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 guarda. Vai, Granada, pra mim guardar seu carro aqui, mano. Ô, ele ficou me levar lá. Dá um furo aí, trai o 19. Puxa a 19, a 19 é mais da horinha, puxa a 19. Puxei já. Jogou no chão ou deu pra mim? É aí de P1 ou Billy? Que que é P1? Mano, não fala P1, moleque. Pelo amor de Deus. Você vai ou não vai? Não, não. Fala primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Pelo amor de Deus, não deixa não, mano. Não, fica aí, pô. Sem novidade, deixa eu ficar chegando na equipe. Mas quem que é o Tenente? Você ou o Jairo? É o Jairo. O Jairo? Caramba, esses pôres só vai com munição, chefe? É um tiro só que ele precisa. Olha, percebi. Ele era de VD, então, pô. Ô, Jairo, que é P1? Fala com nós aí, Jairinho. Tá tímido? Não, a mãe dele deve ter chegado. Caramba, mano. Eu não tô conseguindo enviar. Pera aí, que eu vou pôr no chão, mano. Ô, meu baú tá cheio. Não, tá cheio não. 1,99. 1,99. Pá, não veio. Mochila cheia. Sabe que eu tô com 500 McDonald's aqui? Tem baú ilegal na companhia aqui já, ou Jairo? Tem. Você fica pegando o sanduíche. Coloca lá, por favor. O sanduíche apodrece, viu, Billy? Ai, que bosta. Você não sabe. Obrigado por enviar. Coloca lá. Não, pera aí. Não, pera aí, pera aí, Jairo. Dá uma... Pera aí. Eu tô com esse guerril aqui, ó. Eu coloquei aqui no chão. Coloca no baú ilegal pra mim, por favor. E aí você coloca as munição de fuzil aí no chão, por favor. Que eu vou pegar aqui. Oh, tem uns lanche aqui. Vocês querem dividir comigo? Tem uns aqui também, mano. Obrigado. É porque eu tô cheio de... De lanche aqui, mano. Você apagou o canal? Eu tô com o visual da XRE. Jairo. Já volto, hein. Caramba, eu acho que ela tá cheia, velho. Vem 100 de uma vez. Equipa. 50 de uma vez. Oh, pirote. Avenida praça da Céco Bom. Caramba, mano. Ótimo. Não, mas não vou deixar as munição de fuzil aqui. 10. Ah, vamos aí, Jairo. Só vou dar um tiro mesmo. Qualquer coisa usa a pistola. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Terceiro, Jairo. Terceiro. Esse é a R de QX. A equipe tá acompanhando aí. Vai mordurando, que é sério. Cautela no deslocamento. Equipe, segue na praça o indivíduo. Motocicleta XR vermelha. Indivíduo vai pegar novamente a Avenida Praça da Céco. Liga, liga, liga tudo, liga tudo. Indivíduo na motocicleta, indivíduo sem camisa. Três bicos aqui na Praça da Céco. É sério. Vai sair agora na Francisco Matarazzo, que é o povo. Sabe onde quer? O Francisco Matarazzo pegou novamente 23 de maio. Vai sair de frente com a equipe. Copom, indivíduo pegou a Avenida do Estado. Entre bicos, Avenida do Estado. Terceiro, Copom. Estacionamento do Estacionamento Vermelho. Copom, Estacionamento Vermelho. Vai sair na 9 de julho, Copom. Copom, indivíduo vai estar subindo o minhocão. Ele vem vado, Copom. Ele vem vado de angula. Podia ter ido por lá, Viris. Ele desceu. É. Volta lá, 23 de maio. Segue na Francisco Matarazzo. Não, 23 de maio, 23 de maio. Ele desceu. Posicionário. Posicionário. Quebra aqui, ó. Direita aqui, ó. Bairro de Santa Amara. Copom, indivíduo, segue por um beco aqui na rua Armadour Bueno. Indivíduo. Chama no PV aí, Francisco Gabriel, que eu mando o link do Fantasma Gamer, beleza? Você é o link do Fantasma Gamer, Copom. Copom, segue o venido dele com a duva, Copom. A venida é a Giovanni Grote, Copom. Genópolis, Copom. Genópolis. Olha aí, ó. Eita. Voltou, Viri. Genópolis. Direita aí, ó. Voltou, voltou, voltou. Volta, 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 volta para onde nós estávamos aqui, ó. Aí, ó. Novamente, o Armadour Bueno. Vai cair aqui, ó. Vai, fora, fora. Segue o Armadour Bueno, Copom. Vai, turgui, equipe. Segue o Armadour Bueno, Copom, atrás do posto. Tenta fazer o cerco. Deixa a vetora acompanhar. Aí, ó. A venida vai estar pegando a Avenida Santa Amaro. Vai, 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 vai. Segue a Avenida Santa Amaro, Copom. A venida vai estar pegando a Avenida Ricanduva. Segue a Ricanduva, vai estar agora passando pelo Vanilla, quer ser? Vanilla, Copom. Entre o beco do Vanilla, vai estar saindo a Avenida Santa Amaro. Santa Amaro, Copom. Ó, tá espalhaçado aqui. Vanilla, Copom, Vanilla. Vai cair lá... Cai lá na frente, lá. Copom, entre o beco. Acabou que a aventura não passa. O indivíduo pegou o beco do... Volta, né, Tim, volta, volta. O armadour do Vanilla, que é sério. Não, não, não. Não, vai reta aí, esquerda. É, agora vai reta aí. Foi no Vanilla, precivo. Se quiser revermente, devido sem camisa. Ele entrou esse aqui da direita aqui, ó. Ele entrou aqui. Só que nem adianta entrar, já roubou por fora. Ele entrou por aqui. QSL, os viatórios de vitória para o treinamento com vistas à motocicleta. QSL, o XR, o indivíduo sem camiseta. O mundo já tá longe, já. Vai sentir do praça, o Nighting. Já era, vai na manha. E aí, vocês acham que os malucos foram pra onde? Lá, mano. A viatura vai ficar pra cá. Não vamos ficar atrás dos caras, não. Sobe aí, ó. Vamos na manha. Não vamos ficar muito perto, não. Se vai ter alguma ocorrência, nós... Não vai estar longe ou não. E dar uma abastecida depois lá, hein. Quer ir lá, já? Vamos lá, vai ser... Se para no meio do... Aí vai lá no meio da ocorrência. Nós vamos estar abastecendo, vai passar o catrejo geral. Você joga em MTA também? Não, mano. É pra pegar, Billy. A gente vai pegar. Tá, o Jair, me manda o link do seu canal aí, mano. Um QRA comentou aqui que procurou lá e não achou. Se apagou ou não, né? Não. O... 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 Ué, o Granada tá ao vivo ainda, mano. Ah, não. Não é o Granada, não. Esse aqui é você. Galera, entra no Facebook aí. Metrópole São Paulo RP. Curtam a página lá. Tá ao vivo também, tá? O motorista da viatura. É... Abre os vidros aí, encarregado. Ah, tá aberto, Xuxu. Ah, cadê? Manda o link pra mim aí. Tem barco autorizado, senhores. Manda aí. Vixi. E aí, o que que abriu aqui, mano? Fecha. Mandou um novo Discord, né? Boa. Só mandar isso aqui pro menino. Cadê, cadê, cadê? Mandei lá, Francisco. Depois dá uma olhada lá, beleza? Se o Caetano falhou, vixi, faz tempo, mano. Mó da hora, né? A mão do polícia aqui fica segurando o nada. É o piripa aqui do Chaves. É. Opa, olha a motinha aí, ó. Quer ir lá pegar lá? Abasteceu aí, não. Tem medo de abastecer aí. Não, abasteceu foi completo. Foi bem na hora. Pra onde foi? Praça, praça. Lá na frente, lá. Lá na frente, lá. Praça, praça, praça. Praça, praça. Sobe tudo aí, ó. Copom, comando. Informa, equipe. Motocicleta aí, XRE vermelha. Tá sentindo o praça, quer ser? Equipe tá no visual aí, tá iniciando acompanhamento. Ative, equipe. O Zez e Doze tá aqui, tem. QSR dando voltas aqui. Pelos becos, saiu na rua Barra Funda. Voltou, 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 você não viu? Não. Nossa, mano, volta, volta, ele... Você não viu? Não. Você viu, Jairo? Não vi. Nossa, mano, depois eu que sou cego. Desliga aí, desliga aí. Entra lá no beco, lá que você entrou de novo. Aqui, esquerda. Direita. Esquerda de novo. A equipe perdeu o visual, que é sério, pelos becos aí. Na hora que você saiu aqui, mano, ele entrou... Ele fez tipo uns 180 e voltou, você não viu? Não. Segueta. O Jairo tá dormindo, eu tô com o terceiro homem que tá dormindo aqui, mano. Volta, 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 próxima, 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 retaguarda, retaguarda, retaguarda. Sentido vanila. Copão, desceu, sentido vanila. QSR. Pela vida de Santa Amara aí. Segue tudo. aí lá ó sentido santo amaro cupom a equipe do comando tá no encalço da motocicleta que é sério tá nos bem aqui do santo amaro sentido alicanduva a direita vai direita vai direita vai dá pra ir dá pra ir dá pra ir vai vir e vai vir e votou 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 mesmo que h e lá fazendo o retorno aqui que é série pelo beco aqui para aqui para que para que venha a terceira e ele parou também parou também vai 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 vamos embora não a direita tá na retaguarda aí fazendo direito aí vamos o neto não dá passagem para quem tá atrás mano verdade nossa esquece o barato de dar passagem dos caras vai lá onde a motocicleta passa pegou avenida santamaro e são carrefour que é sério a divisão é daqui vai reto vai reto eles foram para lá quebra a direita aqui ó último visual foi o amador banheiro eu volto volta 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 e se mais que tá indo para lá quebra esquerda aí eu sei lá acho que ele tá lá não tá lá onde não o mesmo que th lá do beco é só para aqui no becão já tem um visual cupom posto do banheiro que é sério aí posto do banheiro volta 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 jornal da linha aí ó que é sério tablo com a fi aqui próximo battle aqui é sério estamos no vergonha de direita aí aqui ele tem que pegar esquerda próximo batrão e no xaguard quer seguir fazendo o retorno aqui qualify vergonha de visual aí volta volta não viu neto Tô vendo, pô, tô indo, calma Avenida de Santa Amara aí, o copô Entrou novamente no beco lá, atrás do Lava Jato Que é sério? Quebra a direita aqui, ó É, Brasil Tático, Brasil Tático Munitivo, esquerda, 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 esquerda Sentido a Munitivo, sentido a Avenida Alicanduva aí, pelo Mercado Extra Sentido... Voltou Alicanduva aí, que é sério? Para essa pô Para essa moto aí, maluco Para essa moto aí, meu Copom, tá pela Avenida de Santa Amara aí, que é sério? Pelos becos do Vanilla Praça da Sé, Copom, Praça da Sé Subindo aí, elevado, João Gorlar Descendo elevado Ai, ai Calçada, calçada Posso pra calçada, aí Boa 23 de Maio aí, sentido Praça da Sé, o copô Você que era americano aquilo ali, mas não é não? Claro que ele vai vir pra cá Subiu aí, QSL Sentido, primeira companhia Eu estive com o pão Ponte da Avenida de 23 de Maio Voltando em direção praça Pô, adivíduo, segue na ponte da 23 de Maio Tô acreditando por aqui, QSL Não vou apontar a arma, não? Ah, tá QSL pela Alameda Eduardo Prado Copom, seguindo a rua barra fundo, QSL Tubindo, ponte da Avenida de 23 de Maio, QSL Direção, primeira companhia do 22, QSL Copom, seguindo a Avenida de 23 de Maio O indivíduo vai estar em direção Comunidade da Barragem, QSL Copom, ali ó, polícia, Copom O indivíduo vai estar pegando agora A Avenida de Jacopisco, QSL Vai reto, vai reto Tem um beca aqui, ó Olha aí, vai, 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 vai Para, 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 maluco Para, Angel Copom, rua Jaguaraco, Copom Esse busão, vai Copom, costa Barros Para aqui, sem saída, sem saída, sem saída Copom, roletando aqui pelos condomínios, que é sério Vai, 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 vai Ah, não deu, vai, vai, vai Copom, costa Barros, Copom Aí, na retaguarda A Avenida de Jacopisco, direção Heliópolis, QSL Segura Segue a Avenida de Jacopisco, Copom Passando em frente ao parque Aí, idioma, melhor parar Jacopisco novamente, Copom Direção Guarapirão Galera, eu acho que Ah, não, eu não vou falar Não, os meninos vão ouvir Eu acho que vai ter um busão bem ali, ó Fora da RP, fora da RP O povo da live, ó Vai ter um busão bem ali, ó E nós não vamos passar Quer ver, ó, quer ver, ó Sai, sai E aí, Dibiru E aí, Dibiru Eita, pula Eita O aparelho já cai E aí, Dibiru Cadê essa imagem, cadê essa imagem Nossa, mano O Jairo caiu Falei pra você que nosso terceiro homem tava dormindo Nossa, mano, que bosta E pra eu parar lá, quem saiu Pelo parabrisa O terceiro homem voou, foi o Jairo Eu saí pela porta do combo de equipe E a metra me atropelou O Jairo Nossa, mano, nossa, mano Meu Deus Cadê? Vamos assistir pela live do menino ali, cadê? Vem ali, ó Fora da RP, fora da RP O povo da live, vai ter o busão, vem ali Mas não vai passar, quer ver, quer ver? Mano, e agora o Jairo, velho Sai Sai Ó, ó, ó Vira comunidade, pô Ei, cabrula Ó Nossa Mano, minha risada é muito estranha Que louco, mano Que bosta, velho Minha risada é muito feia, mano Cê é louco Desce aí, Milão Meu Deus Cadê o Jairo voando Parabéns, vai cair lá no riacho Lá embaixo, mano Ele vai voltar pro lanceiro O que aconteceu? Aí, gente Já tem uma cena pro desastrado O Lucas fala a mesma coisa Já tem que postar no desastrado Mano, meu Deus, mano Mano, que situação Eu tava de cinto, mano Eu tava de cinto, velho Tava de cinto nada Sinto muito Eu tô de cinto, mano Eu sinto muito por você Você tava de cinto? Você tava de cinto, velho? Tava Eu não caí na aventura, não Eu fui descer A outra aventura me atropelou A aventura passou por cima Nossa, mano Poupão, 212 pelo PS Que é sério Olha na live lá Olha na live lá Como ficou Fizeram o clipe? Não, não fiz o clipe Mas eu coisei Tático dos sem cintos Calma, Billy Calma, Billy Ih, eu tô se... Ih, mano, eu tô... Ah, não, aí Chegamos no Iva Só tem esparadrapo e... Meu Deus, mano Tá na enfermaria, não? Meu Deus, eu caio Ai, porra Tá na enfermaria, não? Eu tenho que fazer Enfermaria Sai! Você dá uma olhadinha lá Mas acho que é lá mesmo Que foi, Jairo? Que foi, Neto? Tem que andar com cinto Tem que andar com medicamento Primeiro socorro, mano Bora, já era Sim, chefe E aí, sem novidade? Sem novidade, Vi Pô, tô bem aí, meu Os médicos aqui do Iva Colocaram esparadrapo aí Tá sem novidade Agora eu vou mostrar Vou lá TK esse aí pelo socorro É terrível, mano Mano, o Jairo voou Lá na ponte Caraca, que engraçado Ele foi parado no Riachi, mano É cursão... É cursão tática? Até assustei, mano Não, não Sem novidade, irmão Eu nem lembro o que aconteceu Mas... Tá sem novidade O que importa é que tamo bem Tamo bem TK esse aí, viu? Uh, vamos levar lá O senhor lá pra viatura lá Ah, vocês tem que me levar lá? Beleza Ah, ele tá aqui, ó Boa TK esse, viu? Que a gente viveu, chefe Ô, tamo junto, irmão Tamo junto Nice É, cadê o Jairo? Ali, ó, conversando com os caras Ué? 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 Desculpa aí pela situação, viu? Ô, não, irmão Sem novidade Sem novidade Não, sem novidade Sem novidade, irmão Sem novidade Não, sem novidade Foi... Desgatado aí pela equipe Não, sem novidade Pô, eu nem vi a viatura de vocês descendo Aí eu desci que tava normal Aí na hora que eu desci Pô, vai ser novidade, mano Nem, sem novidade Eu vi que vocês estavam em alta velocidade Mas, sem novidade Tá de boa, irmão Pode ficar tranquilo Não precisa pedir desculpa, não Não, não precisa pedir desculpa, não É, não tô com o comando não Tá, o comando é o menino ali Que é tenente o Jairo Tô soldado aqui Só na função Não, a motocicleta se encontra no nome de Matheus Araújo O condutor da motocicleta Não, mas sem novidade, né Você não precisa pedir desculpa, não, irmão Tô ligado que você não fez na maldade São coisas que acontecem Mas foi engraçado Pô, lapada da muleste Acabou voando Eu fiquei doido, mano Lapada da muleste Sem novidade, irmão Vai lá, fica com Deus Tamo junto Abraços, viu? Lapada da muleste Mano O Jairo voou lá embaixo, velho Lapada da muleste Meu, doido, isso é da hora Ele é no destino, tá ligado? O sotaque dele é muito Tranquilo Muito engraçado, sabe? Nossa, mano O Jairo voando lá embaixo, velho Engraçado Aí o Billy foi rindo Ele abriu a porta Tamo Eu abri a porta Pra ver onde ele caiu Só que na hora que eu abri A vetura desceu Ô Jairo, abri o vidre aí O terceiro homem dormindo Ô, cê tá ligado? Cê tá patrindo nós dois, né? Por quê? É, porque o Jairo tá dormindo? Pelo amor É, Glant Outro polícia Que cê coloca com nós aí, mano Opa Ah Não, não, não Não é que é Rio, não Não é que é Rio, não Não é que é Rio, não É tipo apoio, tá ligado? É tipo um Ô, Neto Tá vendo? Solicitando o Jig, ó Tem que É, eu tenho que trocar lá Coloca tipo solicitando Ó É no F4 Jig Tá vendo? Eu solicitei É Tem que trocar lá, tá? Tá, beleza, mano Tira o Jig e põe Charlie Eu tenho que clipar, mano Ficou engraçado Esse que é Rio aí, mano Cê é louco Ficou engraçado Ô, rapaziada Licença aqui Ô, foi errado, tá? O que é Rio? Eu só tava mostrando pra ele Pra trocar lá, tá? É, não tá funcionando nada Não tá aparecendo pra nós Esses 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 Então tem que ajustar Tem que dar uma olhada Porque Senão vocês não recebem ocorrência Vocês bateram ponto? Não, sim A ocorrência que a gente quer receber É tráfico de droga E Quando o cara disparar, mano Só isso que a gente quer receber Mais nada Ah, tá, não Então E os apoios que chama, né? Fala com você aí, Neto Fala com você aí, Neto E aí? Fala assim, e aí? E aí? E aí? Não, você é uma Gente, ele que tá só aí, mano Não, foi A gente tá testando Fala com ele A gente tá testando O 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 Aqui, mano Ah, não Então Sem novidade Sem novidade Tamo junto Pode tocar, viu? O 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 tá calma aí e deveria aparecer o que é rio que ele falou viu o as ocorrências para eles E aí E aí vocês nem cumprimentar o cara da civil é nós é mais educado E aí tá voltou engraçado ele caindo sentado lá para baixo Como é que faz clipe mano não sei E depois eu depois eu recorto não tem como mandar o canal do Fantasma a quem que pediu o discord Opa tem como mandar o canal do Fantasma Oxi Quem que pediu o discord do a o o Granada pediram o discord lá no Facebook do Metrópole mano não consigo entrar nele agora por causa que eu tô no do Billy mandou o link do discord não pensei que foi no meu mas não foi não para o Granada né sei lá quem consegui aí e aí né tu e aí o o o Jair voltou e depois você dá uma olhada no Facebook do Metrópole vai nas mensagens lá pedir o link do discord lá aí manda lá você o Granada é eu não mandei porque eu tô no Facebook do Billy e não dá para trocar aqui por causa da live tá bom pelo meu não porque foi mensagem privado ganadinha aliás tá no tá no seu né o Neto você que tá transmitindo lá pediram lá o Francisco Gabriel Ah eu acho que o mal comentário maluco tava aqui ó Oi isso daqui eu mandei para ele ele tinha chamado aqui também mas ele chamou para outro assunto beleza a descrição da tua live lá tem o link do discord não né depois cria uma descrição tem tem não para mim tá se tá lá pô o Granada colocou tem que colocar a não tá aqui lá e não tem que toda vez que eu vou fazer lá e você tem ó quando você cria é apaga tá você tem que deixar tipo em um bloco de nota sempre se for criar a live tem que colar não é permanente tá ligado o convite caramba entendeu então toda vez que for abrir live tem que criar uma descrição nova não já tá programado mas não tá aparecendo o Granadinha não tá aparecendo lá na live do tá tipo assim Live GTA VR roleplay na do Metrópole é só barragem lá vamos lá ver se a gente não tira em alguém é o Jairo oi não vai cair em eu não vai bater mano bateu eu bati eu bati eu bati eu bati só que o senhor deu uma encostadinha eu já não vou parar lá na PQP mano pra mim foi uma pancada mano em meio ué eu achei que tá gravando porra eu achei até uma unidade aí já hein mano é a verdade até uma unidade rodando vai reto aí pra praça então o carro aí mano aonde ali ó volta o feat volta lá rapidão sim só encosta do lado só vamos abordar vamos abordar calma quer abordar porque dá a volta vamos carro de bandido dá a volta aí é isso aí não é motivo pra abordagem não doido carro de bandido ah só abordar todo carro que parece de bandido o bigodinho tá de mafias não sobe aqui não as polícia acabou de subir aqui mano vamos lá pra praça lá a polícia comunitária esteve não sobe favela mano tem que entender isso liga o highlight aí vai esse highlight desligado tá dando muito medo aí pronto agora você vai andando tá todo mundo de cinto o que você subir ali ó foi aquela água ali que você caiu mano você sabe voar o cara foi tão forte eu caí ali no meio ó a impressão minha esse riacho tá diferente a água deve ser o recheio que você tá usando é pode ser a prefeitura deu uma atenção aí deu uma limpada na água ah entendeu o que você tá comendo aí escondido e que não quer dividir com nós tô comendo amendoim aqueles amendoimzinhos que tem as bolinhas brancas sabe bicho o cara tá comendo amendoim a gente sabe o que você tá comendo amendoim tá ligado né aham então daqui a pouco eu tenho que sair aí viu comecei sair você tá aqui no jogo com a gente? o que você tá o cara casado desse praça aí a moto tá aí ó a moto passou ali ó você não viu? não não vi não a moto passou ali João é sério a moto passou ali à esquerda ó e já era já era desse praça aí o alô viu viu a senhora 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 segundo a direita aqui é é ele não é não 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 tem que ter o bilhão não mas eu motinho vamos atrás para ver as características se novidade mano é melhor nós ir atrás e ver que não é do que nós não ir e se tá ligado e ficar com pagando sapo a nossa com o fps 1 bem milhões só vou da neblina em você é louco ele tá neblinado e aí anti-rpenas ao fps 1 é porque no fps off tá uma neblinada na fps 1 não tá tipo nós estamos tirando a neblina assim não é o senhor aí comprimento buzina aí aí para os caras não não entra em um anti-rp no conceito porque todo mundo não enxerga a mesma coisa aqui no jogo né o net vou finalizar a costa lá não virar e aí o polícia é contra mão polícia aí depois olha o e não não é força tática não pô nós é comando força aqui ó eu tô a tarde deve ter visto o força tático relaxe ligado a o coronel falou comprou uma garrafa um bebedouro deixa eu sei lá essa é verdade pera aí vê se esse bebedouro tem água falou mano bom descanso vê se nesse bebedouro tem água e o porquê que o nome de bebedouro se chama bebedouro não poderia ser guarda água e a nossa desconsidera que eu falei mano meu queita nível 3.000 que é o baú tem que com a garagem pessoal aqui mano tem nada se vira vai a pé e o cadê o bebedouro que o coronel falou comprou uma e esse coronel tá aquela cena do trabalho direito lá escuro não tá ferrando com todo mundo e é que dá para ver aqui fora dá opa o caramba o coronel comprou um bebedouro mano mentiroso eu tenho que pedir para o menino escrever qual é o alojamento de mulher e qual é o alojamento de homem tá aí então para fazer isso não o violente não está aí ainda não chegou opa e é escolher uma vagabundo mentiroso não chegou e cadê a vetora acordou e para que tem a você não guarda não tô aqui cadê não tava aqui na porta lá de trás lá de trás a cara eu tinha que ela bem ali mano o bm ele é minha manda isso a bm que até aí e aí entendeu bem no sorteio aí não vou vender não a no jogo do tigre né e aí e aí o cara vai deixar um like para ajudar a gente obrigado por quem deixou like aí desligou o cagueta eu não entendo mano quando a gente tá em alta velocidade com cagueta ligado os americanos não dão passagem quando nós está em baixa velocidade com cagueta ligado eles dão passagem é loucura só para o sentido do hospital lá volta aqui bíblia pode ir na manhã vamos subir sem ir ao hospital a gente tá meio parada pois é mano a gente voltou recente estamos nas partes de divulgação mas com fé em deus vai dar tudo certo a gente vai retornar o que era o metrópole ou não quis sabe aqui a direita eu não quis abordar aquele carro lá que já falou ah mas é carro de ladrão que o cara não deu motivo tá ligado não tinha não tá lá não tá abordar o cara do nada assim para não acostumar porque teve uma época que meu qualquer o que que aconteceu os cara via qualquer carro qualquer carro qualquer moto já queria abordar opa marquei volta setenta metros como eu tô encostando nesse que é rio aí que é sério eu desce tudo desce tudo vai 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 e vai bilha acelera bilha acelera tá devagar demais mano e aqui ó direita e bota volta 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 não não é que não é não bota volta e aí é estabelecimento ali a loja de roupa direita é tão costume acostumado pelo que é rio ali fica aí ele só precisa de um polícia para me levar para ocorrência deixa que o resto eu faço tinha só uma munição com o comando pelo local e da licença aqui é o meu pai de zoar você tá indo lá você vai acabar sendo processado de novo e cadê roubou roubou o que foi o caixinha e foi mano a por fora já o copo equipe do comando pelo que tega pelo que tega e nem eu deslocando para o proteger interação de o bravo 4 e onde foi bíblia vai sabe 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 e estou com fome preciso de ajuda da polícia militar de são paulo e tirando né mano e vamos lá para o polícia comunitária sabe que eu soube que você sabe que é para a esquerda e que é para a esquerda aí o copo comando pelo local desse bravo 4 aí é nil que seria ainda atender a reinteração aí do seu local do estante b1 190 vamos lá no nesse que tem que eu marquei nosso cara tá nossa e assim ó a ocorrência bocinha não quer matar os outros quer perseguir tal que é só que aí às vezes é um player que não tem ajuda de ninguém ao cidadão que não tem ajuda de ninguém tá procurando ajuda da polícia vamos lá dar um apoio para o cara tá ligado e aceitou o chamado aceitei tá marcado aí ó é só para saber o bravo 4 transiuntes agora pode ir ontem essa ocorrência aí e aí e aí o outro lado do mundo uma tá lá no trampo de caminhoneiro mano eu acho que é por baixo em lá por cima e aí então vai assim eu acho que existe essa ponte aqui mano e essa ponte é nova não é acho que não eu acho que é nova por uma delícia era por baixo se quer riu aqui ó e aí chegou no que terá o malucu num tá quer ver ó ó ó e aí você o marco autorizado e eu preciso de comida, meu Deus opa, você que chamou a polícia aí? ai, foi, eu tô com fome, eu não sei o que que você não sabe? eu não sei se eu vou fazer essa polícia com fome me dá uma comida o que que você falou pra eu te dar uma comida? ai, eu tô com fome ai, live, filho não, eu vou dar uma comida pro menino aqui, ó peraí, fica parado aí, filho come aí, ó era só isso que você precisava, só? é, foi isso que eu pago em força falam, meu, tenha uma boa noite aí, fica com Deus aliás, é um bom dia que? não, não tem, mano é que eu venho aqui, trabalhar de caminhão aqui só que... o caminhão não liga o caminhão não ligou? não vamos ali, né, tio fazer uma ignição pro menino ali, ó entra aí, filho, entra aqui atrás, aqui, ó no bagulho de trás aqui e aí, por que será que o caminhão não ligou? tá sentando no bagulho de trás é esse caminhão aí? tá aí, é deixa eu ver se eu consigo ligar ele desembarcando ai, quer ver que tá sem gasolina? não, tem gasolina ih, ligou não ô, Jairinho, joga um lockpick aqui, ô, ô, neto não quer ligar? é Z que liga, né? é não liga, né? copom, dá aqui, tem a nesse QRU aí, que caiu na rede, que é sério? aí que eu resolvo o comando é new? tem o senhor comando, o senhor do centro, fica aí sem forma ligou e desligou, peraí eita, e só tem esse caminhão? é nossa copom, esse QRU de bravo 4 a veículo, pode dar QTA, que é sério os demais atendem esse novidade não quer não? tem que ver não, você não tá conseguindo ou não tá ligando? não, tá tá indo aí no negócio aí, mas não tá então acho que o caminhão que tá zoado, tá ligado? o que que era isso, que não é new? eu acho que pode ser o QRU do nome, não lembro como que arruma isso, mano o amigo, não tá funcionando, vamos lá, a gente toma carona, você vai pra onde? ah, qualquer lugar que eu possa pegar meu carro e ficar feliz e você veio pra cá a pé? eu vim de ônibus e cadê seu ônibus? então, subi vamos lá, vamos lá ele falou que veio de ônibus e quando foi pegar o caminhão sumiu vai na garagem mais, próximo antes que a garagem, garagem ah, deixa ele na praça mesmo lá na garagem, lá, firmeza? beleza ou joga ele no rio, zoeira é aqui é contramão, né? putz, mano, é joga ele no rio tenta Master Pick peraí, volta no peraí, volta lá no caminhão, lá o que é Master Pick, mano? é outro tipo de chave tenta ela peraí, a gente vai tentar ligar seu caminhão de novo, calma aí beleza desembarque autorizado é só você que vai desembarcar não sei nem porque eu desci oh gostava do seu caminhão aí ai 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 o neto oi 17 aí, digue por favor ligue e desliga, ó o granadinho, tá vendo? acende a lanterna e desliga oi como é que é o nome? 17, digue eu acho que é tudo maiúsculo, não? D e G não, eu queria saber qual era o o D 17 ó, meu bonde, já tá lá já obrigado por ter caído não entendi, amigo oi é, tá zoado o caminhão a gente vai comunicar a prefeitura sobre o caminhão, tá? e a gente vai te deixar lá na praça que a gente tentou abrir com a chave da viatura mas não foi não vamos lá, vamos lá vamos lá a gente vai te deixar lá na garagem da praça coloca o cinto contra a mão contra a mão contra a mão oxe, demorou muito pra abrir o seu a cancela ali nem abriu oxe, pra mim tava aberto tava aberto você ainda continuou parado aí pra você eu acho que foi delay nem abriu, gostei quebrou mano, nós vamos bater e vamos matar com esse moleque você vai morrer os três só você tá falando alguma coisa? fala um pouco mais alto tá muito baixo eu perguntei o nome de vocês meu nome é Gustavo e o nome do menino aqui é Neto ah tá vou fazer uma qual que se fala quando tu vai elogiar o serviço de alguém é um elogio né tá certo beleza a gente agradece viu a gente tá aí pra ajudar o cidadão nossa eu só fiz eu só fiz uma merda mano vai lá filho falou bom dia ó o relógio tá parado? não tá 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 8 e 1 comando no QAP prossega pra mim travou 8 e 1 mano se possível a viatura encostar aqui na comunidade o indivíduo o Matheus Araújo que feitou fuga de XRE se encontra pelo local que é sério só que a XRE não se encontra aqui o indivíduo chegou com um ponto a gente deixou o ponto dele lá embaixo trouxemos 20 vidas até a casa dele pra ver se a gente acharia o XDR a XDR não se encontra aqui mas é um indivíduo temos toda certeza o indivíduo não quer tirar a jaqueta pra gente reconhecer as tatuagens que é sério se possível a viatura encostar aqui no QTH que é sério que é sério a viatura tá encostando aí que é sério é eu acho que você já até sabe já né ou não não então eu acho que tu vai não vamos ver vamos ver aqui que só tem que ter filho lá com prefeitura viu a XRE tinha placa? não certeza não tem placa é certeza XR vermelho não tem placa não tem placa sabe o que acontece os policiais ficam falando no N aí fica aparecendo as placas os caras da barra placa e vê o nome da pessoa só que no RP não tem vamos ver o que aconteceu dentro do que é a gente fica falando do torcida vamos lá netinho o tenente aqui é você Pô, sem novidade, beleza Sem novidade Você é o comandante de equipe? Sim, foi tipo Não, sem novidade Ô, Neto, sem novidade Toma Pega, pega, pega Ai Putz, mano, ai Baleado, baleado Copom, prioridade, copom Comunidade Vila Famosa, quer ser de troca de tiro Dois policiais baleados Ô, tem que desligar o HT quando morre É Para, para Para, para aí Fica na sua, por que você correu? Você tá me tirando? Não, grunadinho, não ligou não Ah, cadê a live do Neto Pra assistir por aqui Vai subir comigo lá Não, grunadinho, não ligou não Nossa, tu me roubou por aqui Ah, cadê a live do Neto Pra assistir por aqui Vai subir comigo lá Ai Ai Eu só dava com um tiro de fuzil, mano E eu falei que nem ia usar, acabou usando Cadê? Ele derrubou um maluco bonito, mano Cadê? Ah, travou, peraí, peraí Cadê? Chegamos aqui Ah, o barulho de moto Nossa, a polícia foi esperta aqui, viu, mano Fica aí, ladrão, fica aí Pegou, 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 pegou Não é pra sair daí, não Ai Neto é morrendo também, viu Ele pegou o maluco ainda Desligar o HT quando morre É Ô, grunadinho, né Tá assistindo aí, mano Quando morre tem que desligar o HT, tá Tem que configurar isso daí Que o rádio fica ligado quando tá morrendo Tem que ver se é isso mesmo, não Tô bem, tô bem Olha Olha Agora fudeu Tchau 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 Bixa, não consigo botar a polícia aqui não Tchau Oi, rapaziadinha A gente tá ao vivo O Bini Martins E tá ao vivo também lá na página do Metrópole São Paulo, beleza Hoje estamos na mesma viatura Mas em breve serão RPs diferentes, né Lá vai ser um RP, aqui vai ser outro Não desligou Não, grunada Vou morrer Nossa, eu tô morto, mano Vou falar no HT, ó Peraí É, dá pra falar Não, eu acho Não, pera, eu tô morto, não consigo Não, não tem Não existe barra rádio Não, acho que desligou a granada Mas eu acho que demorou pra desligar Porque na hora que eu fui baleado Eu vi os caras modulando no rádio ainda Ou era o Neto por fora, mano Não sei Você consegue modular? Então Eu tô ouvindo o Neto falando ali, ó Peraí Ô Neto, quer P? Discord Oi Eu vou montar aqui Eu vou montar aqui E vê se você vai ver minha voz no cupom aí No rádio Beleza, beleza Beleza, beleza Neto, quer P? Neto, quer P? Não ouviu, né? Opa Não ouviu, né? Escuta aí, escuta aí Não ouvi Tá, sem novidade Eu vou aqui embaixo, Billy Acho que é porque eu tava longe de você Não, mas Tá, vem aqui na viatura Eu tô na Trailblazer Corre aqui rapidinho Não, peraí Tá com dois policia, né? Não, deixa, deixa Depois a gente testa isso Como é que faz o que? Pra colocar no porta-mala Dá H nele E vem até a viatura Ah, tô aqui já Você vai colocar na Spin? É Aí você vai apertar Acho que é o F6, mano Não, no F6 não É no olhinho Não, pera É barra CV, não é, mano? Barra CV5 É, só que eu coloquei ele E foi lá pro motorista, mano Então o CV tá errado Dá CV Ele foi pro motorista, mano? Foi Você colocou CV espaço 5? Barra É CV espaço 5 Ah, foi Obrigado, mano É, sem número Eu acho que vai pro motorista Que reconhece um, entendeu? TKS, TKS Tamo junto Vá, deu, tá? Vá, deu até o show Positivo, Mike, já toma a QTI, hein? Tem dois Mike aliados aí. Positivo, positivo. Você quer, assim que o Charles chegar, se quiser, já fazer lá, levar os Mike lá? Vou propor, né? Isso. Vou tentar pra botar dois depois, eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, né? Vou tentar lá. Sim. Positivo, Mike, positivo. Positivo, positivo, eu vou informar a equipe da civil. Positivo, positivo. Vou baixar, meu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual que eu quero ser, ó, com o Mike lá na frente, ele explica pro senhor direitinho o que é que aconteceu. Tô aqui só correndo, Mike, tem dois Mike boleado aqui. Tá com dois? Dois Mike boleado. Já leva lá, já, já leva lá. Olha, ó, amorinho, ó. Tava aguardando o senhor chegar. Tem três Charles aqui. Foi nós desaveriga isso daí lá, não. Vai pra qual pronto-socorro esse aí. Vai pra qual pronto-socorro esse aí. Fala, Charles. Tudo bom? Opa. Quem que é você, meu chefe? Edmilson Neto. Cabo Edmilson Neto. Cabo? Quem que tá na responsa aí e tal? É você que vai apresentar a ocorrência? Sim, senhor. Porque o comando aí veio a ser baleado, KCL. Ah, fechou. Você já socorreu, já? Não, na verdade, na verdade, na verdade, doutor, eu estava esperando o senhor chegar aí pra apresentar a ocorrência pro senhor. E nós já viremos nos dirigir aí ao hospital. Você viu o disparo? Não, a equipe do comando aí veio até o QTH aqui pra apoio à viatura que estava atendendo um chamado. E aí, nesse meio tempo aí, desceu essa motocicleta com o indivíduo que foi baleado aí. A equipe tentou abordar o mesmo e ele começou a trocar tiro aí com a guarnição. Beleza, doutor. Um indivíduo baleado? Só um indivíduo baleado e dois Mike. Beleza. Nós vamos tentar levantar ele tudo, mas depois você já prevista. Valeu, vamos. Doutor, só pra informar aí, doutor, lá do lado do indivíduo baleado lá tem uns ilícitos lá, tá? O rapaz tá passando mal dentro da viatura, a gente vai só desolvendo a ele. Beleza, beleza, Mike. Segura o rapaz aqui, Mike. Ô, Neto, que AP? Oi. Eu acho que eu buguei, mano. Tá me vendo? Não, eu tô te vendo não. Você tá dentro da viatura? Eu tô... Cadê você? Vem aqui. Eu tô na porta do quarto homem da Thrill Blazer. Tá me vendo? Cadê, Neto? Cadê, Neto? Deixa eu ver se eu tô live aqui, abidinho. Vem no quarto homem da Thrill Blazer. Vira um pouquinho. Deixa eu só atirar aqui, mano. Oi, eu tô vivo, pô. Como é que remove? Como é que remove? Ó, o GMG. Não, remove do veículo. RC, RC, RC. RC? RV, caralho. RV, RV, RV. Eu tô dando, tá saindo não, mano. RV espaço 5. É que tem que sair gente de perto. RV espaço 5. Ô, eu tô vivo aqui, mano. Eu não tô desmaiado. Eu tinha que tá desmaiado. E os comandos não tão funcionando. Por que que não tá saindo, velho? Porque tem um monte de gente perto. E vai pro lado. Vai na numeração ali, ó. Pede pro povo se afastar. Pô, dá licença, rapidinho. Pra tirar o menino daqui. Cozada, deixa eu tirar aqui o menino aqui. Eu pedi pra vocês se afastarem da viatura aí, por favor. Foi você que colocou? Eu coloquei, mano. Tá, aí, ó. Acho que ele saiu, não? Não. Aí, isso aí. Ai. Ô, eu buguei aqui, mano. Ó. Eu tô vivo, Neto. E dá pra tirar, ó. Mas o correto tá morto. Tá dando que eu tô desmaiado. Bugou. Deixa eu ver as ideias. Olha, eu tô vivo aqui. Eu não tô conseguindo nem deitar no chão, mano. Ó, eu tô ali, ó. Consigo mirar. Consigo atirar. Não vou atirar em vocês, né? Tá gostando de vocês aqui? É, sou eu, pô. Eu morri, ó. Aí você tá dando... Me dá... É, eu tô dando de boa. Ó, me mata... Me dá barra aqui e o onze. Me barra matar onze. Não foi? Não. Tá, me dá god primeiro. Me dá god onze. Eu já vou usar o RP aqui. Peraí. É que bugou, rapaziada. Tá, beleza. Agora eu tô vivo de verdade. É... Me dá barra aqui e o espaço onze. Ou é barra matar e o espaço onze. Eu não fui. Vamos ver matar. Mataram onze. Foi também, não. Qual que é o comando de matar? Não é barra aqui, ó? Cara, passei aqui. Tem uma faca aí? Eita. Me dá um tiro na cabeça. Me dá um tiro na cabeça. Não, no tiro aqui é o osso, né, mano? Não, é... Eu tenho que simular o RP, eu tô morto. QP? Me dá um tiro na cabeça. Me dá um tiro na cabeça. QP, QP? Eu vou conduzir o... O polícia baileada aqui. O outro, mas... Cadê o outro, mas... O outro que tava baileado. Então, é... Eu falo assim... Eu levo logo, né? Fala se o outro Mike... Eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é ele que... Bugou, mano. Me mata aí, Neto. Me mata aí. Ah, na frente da civil, vai dar ruim. Eu acho que é esse aqui que tá baileado. Então, ó. Esse aqui que tá baileado, mas eu não tô conseguindo nem... Ah, e... Voltou a animação. Ele mesmo. Bota aqui do lado, aqui. Ó, eu cautela aí, ó. Chama o Neto de... Pera aí, pera aí. Chega no Nantes. Fala assim, ô Nantes, pera aí. Vem aqui, vem aqui. É o que que você quer? Ô Nantes, vem aqui. Chama de... Putz. Nada, 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 nada. É porque eu tô... Você me deu o God, pô. Então, eu vou... Ele não vai conseguir me guardar. Eu não vou conseguir pegar a bagulha no hospital, entendeu? Ô, ô, Chão. Tem uma dúvida pra mim, por favor. Ô... Ô, Chão. Pera aí. Dá H aqui, rapidão. Dá H aqui em mim, ô Neto. Sai correndo lá pra baixo do ML lá. Pera aí, gente. Um minuto. Só um minuto, rapaz. Vai, desce, desce. Desce lá pra baixo do ML lá, ó. Desce, desce, desce. Consegui atrás do ML. Consegui atrás do ML que ninguém vai ver. Dá H. Me tira. Dá um tiro em mim. Certeiro. Pá. Ah, é. Agora pega aí. Fala... Agora joga na rede que foi disparar o acidental. Nossa, alguém perdoa. Joga na rede. Eu falo assim, gente, foi disparar o acidental. Foi disparar o acidental. Na rádio da civil, mano. Fala que foi disparar. Aqui, ó. O Mike... Aí, eu falo assim, esse aqui que é outro Mike baleado. Vou colocar aqui, ó. É no... É CV3? CV... Essa aqui é um, dois, três, quatro, CV5. Oi. Ih, eu tô num... Não chequei nenhum, mano. Putz, e agora? RV... RV espaço 5. Aí, saiu. É, eu coloquei no espaço 5, peraí. Não, eu saí. Ah, tá, não. É que o espaço 5 é porta-mala. Beleza? Você vai ser conduzido, tá? Por lá. Chegaram no hospital e eles te matam. Putz, verdade. Podia ser, ô, granada. Toda a situação aí, beleza? Ah, eu não tava vendo. Já deu God. Agora ele tá na barca que vai pra HP lá. Eles te relogam a bileira. Putz, verdade, mano. Não pensei em relogar. Tenta dar o bebida. Putz, verdade, gente. Salve, salve. Um abraço para o neiteiro. Abraços da Morem. Salve, Eggler. O Eggler é o Morem? Sim. Bele, faz live no... Eita. Os caras gostam de levar as portas. Vou botar aqui o Discord. Bele, faz live no YouTube. Gosto de assistir pela minha TV. Então, gente. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo as lives no Face. E do Face, eu reposto lá no vermelhinho. Na plataforma vermelha. No vermelhinho lá do... E o vermelho, beleza? Ah, e vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que não posso ficar falando aqui pra não perder as divulgações. Aí, por que eu faço isso? Porque lá no YouTube, de certa forma, as lives não dão dinheiro. Não é monetizado, não bomba muito. Então, pra não bagunçar live com vídeo, eu faço aqui no Face pra tentar pegar parceria aqui. Pegando a parceria, eu vou conseguir ganhar um dinheiro. Pra complementar o que eu ganho lá no YouTube, entendeu? Mas a ideia é isso daí. Fazer aqui e repostar lá. Pra não bagunçar os conteúdos. Aí tem o canal só de live, que é o Billy Games. E tem o canal que é o Billy Martins mesmo. Que eu posto os bagulho da polícia. Algumas ocorrências mais fechadas, né? Corte de live, ocorrência, etc. Mas são isso daí. Tô me divertindo bastante, motorista de busão. Ah, não tem bebida. Da ACV4. É, o polícia era pro quarto homem. Eu acho que tá atrasado o granada na live. É, tô me divertindo bastante de motorista de busão. Boa, irmão. Boa, boa. E aí, Varela, beleza, mano? Boa noite. Ah, vi agora, viu? Brincadeira, hein, Billy? Varela assistindo, boa. Eu não reloguei pra não ficar... Primeiro, pra não travar a live. Segundo, se eu relogasse no meio da ação, ia ficar tipo... É um anti-RP também, quando você desloga no meio da ação. É com o Batlog, né? O nome do anti-RP. Verdade, podia me trazer aqui e me matarem aqui. Pra não me matar na frente da favela, na frente dos policia civis. Aumento do jogo, Billy. Eu ia fazer concurso 22+, foi rápido demais. Fala com o Jairo. Ele tá abrindo concurso, acho, todos os dias. E se eu consigo tirar o policia? Eu não tô conseguindo tirar o... Tenta levar esse aqui, Mike, lá pro... Por favor. Onde é que leva ele? É aqui no atendimento? Isso, isso, na recepção. O granadinha, tá podendo socorrer? Tá podendo saquear uns... Mudou alguma coisa, mano? Aí, agora me solta. Aí. Aí, agora sim. Aqui vai bugar com o desmaiado ali, ó. Ih, eu buguei, mano. Será que meu sangue vai voltar? Deixa eu ver o F6. Não. Eu buguei, ó. O sangue tá até parado. Não tá aumentando nem crescendo. E a mensagem de desmaiado era pra ter sumido. Ué, não... Teve concurso, acho que foi antes de ontem. E antes de ontem, de ontem. Eu já... Já virou quinta-feira, né? Vai virar quinta-feira. Teve concurso na terça e na segunda, se eu não me engano. Eu vou ter que relogar, rapaziada. Porque bugou o... O que é rio aqui, mano. Aí eu já vou aproveitar, vou encerrar a live, tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Tamo junto. Amanhã a gente abre, talvez, outra live, beleza? Vai depender aí do... Do... Não, galera. Amanhã não vai dar pra abrir live, não. Mas eu vou na igreja, mano. Não vai dar pra abrir live amanhã, não. Mas sexta-feira a gente tenta abrir alguma coisa aí. Beleza, rapaziada? Eu vou encerrar por aqui. Obrigado a todos que acompanharam. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. Fiquem com Deus todo mundo. Fui. A regra são as mesmas que eram antes. Teve hoje, mas não foi concurso. Entendi, ô, Granadinho. O povo tá acostumado a socorrer. Então vai ter que... Morreu, vai... E até crashou, mano. Então morreu. Vai ter que dar o GG, né? Vai ter que esperar dar o GG. Enfim. É... Mas aí depois a gente monitora isso certinho com a polícia. Que a gente tá voltando agora. Talvez o povo esqueceu. Não sei. Galera, eu vou encerrar por aqui. A tela tá preta, tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Foi engraçado algumas cenas aí. Teve pouca ocorrência. Mas ficou da hora a live, beleza? A gente tá voltando aos poucos. Mas tamo voltando da melhor forma possível. Tamo junto a todo mundo. Tenha uma ótima noite. Uma boa semana. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Fui.